Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, terça-feira 21 de julho, quero bater um papo com vocês hoje sobre via varejo, não tem jeito, a empresa é uma das queridinhas do mercado, encerrou o dia de ontem, renovando aí a máxima histórica do seu preço, já está cotada a R$ 21,17 e ontem também ela foi uma das ações mais negociadas da nossa bolsa, fechando o dia entre as maiores altas também, com uma valorização de 7,3%, talvez um fato que aconteceu ontem possa ter contribuído bastante também para essa forte valorização das ações, se caso você não ficou sabendo ou não viu o Twitter que a empresa divulgou lá alguns números na sua página oficial, eu vou trazer essa informação para vocês agora, para a gente poder tomar conhecimento para aqueles que ainda não viram e a gente poder analisar junto esses dados, rapidamente eu vou colocar na tela para a gente poder acompanhar. Bom, a qualidade da imagem não está tão boa, mas vamos ao que interessa que é o seu conteúdo, de acordo com a publicação, as vendas de games e câmeras com itens como controles, drones e câmeras semiprofissionais tiveram um aumento de mais de 2.500% em maio e junho, quando comparados com o mesmo período de 2019, televisores aumento de cerca de 1.900%, equipamentos de som alta em torno de 1.500%, informática e escritório alta de mais de 1.400%, fornos e fogões mais de 750% de alta e refrigeradores e lavadoras mais de 300% cada item. A Via Varejo acabou depois excluindo essas mensagens e a CVM informou que abriu processo para investigar a conduta da empresa que acabou divulgando essas informações em meios não oficiais e provocou impacto no valor das suas ações. A empresa já tem aí outros processos da mesma natureza abertos e a B3 pode encaminhar o ofício para a Via Varejo. Bom, sobre esse resultado, sobre esses números aí, a gente não tem como esperar outra coisa que não seja um bom resultado nesse segundo trimestre por parte da Via Varejo. E aí eu gostaria de trazer aqui alguns comentários que eu tenho visto, do tipo assim, ah Adriano, eu não comprei as ações da Via Varejo porque é tão caro, eu estou esperando cair. Ah, a ação aí já está muito esticada e tal. Bom, e aí eu gostaria também de lembrar um comentário que eu recebi no ano passado até, um rapaz falando assim, pô, esse cara só fala de ação esticada. No caso, eu estava falando de WEG a R$25,00 e o tempo mostrou que a WEG não estava nem esticada e nem estava caro. Ela fechou ontem a cotação é a mais de R$60,00. Uma pessoa chegou até a me perguntar, mas Adriano, você não está comprando WEG, cara? O que eu respondi foi o seguinte, olha, WEG eu compro a qualquer preço. Dependendo da empresa, a gente sabe qual é o potencial que ela tem. É claro que eu não quero aqui generalizar, mas aquele investidor que sempre que a sua ação tem uma valorização de 10%, 20% e ele vende a sua ação porque acha que está muito cara, ele corre um sério risco de nunca aproveitar uma hipervalorização, como foi no caso da Magazine Luiza lá em 2016, que as ações tiveram uma alta de 500% naquele ano. O que deve ter de guru, analista do mercado aí, com um monte de informação dizendo que a ação estava cara e fez as pessoas venderem as suas ações em 2017, mais 500%, em 2018, 120%, em 2019, 117% e nesse ano as ações já acumulam mais de 80% de valorização. Então, o tempo provou que as ações não estavam caras. Havia varejo. Alguns estão identificando que a ação está cara. Tomara que o tempo mostre aí que vocês não estão sem razão, porque caso a história possa se repetir, você pode perder uma excelente oportunidade. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações e eu quero deixar um abraço para o Antônio Cláudio e a sua esposa Anani, de Salvador, Bahia, a mais nova investidora da nossa Bolsa, o Michael Santos, lá de Minas Gerais, o Aécio Borges, pediu um abraço para todos os investidores da cidade de São José do Piauí, o Alberico Bruno, a Fabiana Seixas, e para o nosso amigo o Grande Magno e para todos os metroviários lá de São Paulo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Uma excelente terça-feira para todos vocês e bons investimentos, galera!